Fala galera, aqui que fala Renan, estou fazendo mais um vídeo no canal e hoje gente, vamos ver o meu novo canal O canal ele é inspirado em Roblox, futuramente ele pode ter Among Us, né? Mas assim, é no seu futuro, né? Então, estou começando aqui no meu vídeo, tá no Roblox Eu ainda não sei como é que eu jogo com os dois, eu vejo a tela junto Eu preciso só limpar a tela, aí vai ficar meio embaçada ainda Só tenho que tomar cuidado para não cortar o dedo, tá quebrado o vidro Aí eu vou começar como polícia, não tão prisioneiro É difícil gente, eu jogar assim Ah, eu comecei, eu tenho a minha skin, é essa né? Eu gosto de jogar o Roblox assim, ó Deixa eu jogar o Roblox assim O ruim é que a minha câmera fica se mexendo Olha a minha câmera Que? Fala E aí E aí Eu vou dar um aviso pra minha irmã Tá, gente, eu já volto Quer? A luz do seu quarto agora só tá piscando Pronto, gente, voltei É porque tá um problema na luz do quarto Do quarto aqui da minha irmã Agora vamos poder jogar, né? Se eu conseguir Tô tentando jogar o máximo Eu preciso fazer um monte Mas é pra eu poder jogar aqui, pronto A tela tá meio embaçada, mas tá ruim, né? Tem aqui, não Não tem comida lá Vamos voltar E gente, eu tenho que segurar o celular assim Se não tiver bom o vídeo, mas eu tenho que fazer assim Porque, ó, senão não dá pra mim ver Gente, não vai dar pra mim fazer um vídeo Ah, gente, não dá pra mim fazer um vídeo, então Ah, vou ter que encerrar o vídeo da pior maneira É que eu tô... É que eu tô... Por isso que eu parei de fazer um vídeo Eu tô abrindo um novo canal Eu tô tentando fazer um monte de coisa pra gente conseguir fazer Pra gente conseguir jogar, né? Mas o que acontece é isso Não vai dar Pra gente jogar, ó Quando eu tô no celular Então não dá pra gente ver Pra gente jogar, gente Então eu vou Agora fazer uns vídeos Então os vídeos Agora não vai ter futuramente Among Us Roblox Agora o que vai ter Tudo É só Quase nenhum jogo Eu ia fazer isso pra vocês Aí eu ia mostrar um bug Que eu gosto Tudo que vocês precisam fazer É pegar qualquer tipo de comida E fazer isso daqui, ó Ó Pegar as comidas Fica Ficar nas portas Sem ficar comendo Vocês vão Pra frente Ficam Ficam Clicando Nas portas Ah Não dá Tchau, gente